O professor, eu vou gravar aqui e eu vou ler todos os gatos que eu criei aqui nessa tarefa, tá bom? Tá bom, vou ficar observando. Então aqui, eu vou ler tudinho. Gato xadrez. Minha mãe ajudou um pouquinho, aí eu vou aqui e ler tudinho. Muito bem, Esté, eu sei que você é capaz. Eu vou conseguir, eu já treinei bastante. Certo. Era uma vez um gato xadrez que caiu da janela e foi sua vez. Muito bem. Olha o gatinho que eu escolhi. Que lindo. Agora eu vou ler outra. Era uma vez um gato azul que levou um susto e foi pro sul. Olha, muito bem, esse gatinho bem... Tá indo pro sul, né minha filha? Sim. Tá andando, tá andando, tá andando. Lindo. Era uma vez um gato vermelho. Quem entrou no banheiro e fez careta no espelho. Olha, que bonitinho, parabéns. Eu tô quase no sete. Seis aninhos, parabéns. Já tá lendo tudo bem correto. Era uma vez um gato amarelo que esqueceu de comer e ficou magrelo. Olha, eu escolhi a mesma coisa, tá magrelo, ó. Que magrelo. Que bacana. Soltando bola de... Era uma vez um gato verde que ficou preguiçoso e foi deitar na rede. Olha o gatinho que eu escolhi. Deito na rede! Você é muito inteligente. Era uma vez um gato colorido que brincava com os amigos e era muito divertido. Olha o gatinho que eu escolhi. Isso, ele tá com cara de divertido mesmo. Senhor, eu achei um gato todo colorido, mas ele tava chorando e comendo muito muito. Por isso que eu escolhi aquele. Era uma vez um gato laranja ficou muito doente e só queria canja. Olha o gatinho. Estezinha, lê de novo aqui. Só comia canja. Isso, muito bem. Parabéns. Olha a canjinha. Olha a canjinha dele. Era uma vez um gato marrom que olhou para a gata e fez ron, ron. Mas que fofura. Ron, eu até coloquei a palavra ron, ron. Tô vendo. E eu coloquei ele fazendo ron, ron, com o coraçãozinho. Com a idade de história. Muito bem. Boa criatividade. Era uma vez um gato rosa que comeu uma sardinha deliciosa. Deliciosa agora. Ai, engraçado. Um pouco. Era uma vez um gato preto era teimoso e brincou com o espeto. Olha o gato que eu escolhi. Tem cara de teimoso mesmo. Olha o jeito dele. Sapeca. Sapeca. Agora que vai vir um sapeca. Era uma vez um gato branco que era tão sapeca que pulou do barranco. Ó, sapeca. Tão sapeca. Tô vendo. É o gato que eu escolhi. Você é nota 10. Excelente a sua leitura. Ó, aqui. Ele tá pulando. Ele tá pulando. Ele é muito sapeca. Só treinei três vezes. Ótimo. Era uma vez um gato xadrez. Quem gostou da história, que conte outra vez. Ó, o gatinho que eu escolhi dessa vez. Que lindo. Parabéns pela criatividade e pela leitura. Nota 10 pra você. Então tá bom.